Devem se realizar, meu Deus do céu. Não, mas em relação a assédio, tipo assim, assédio todo mundo... Você é bonito, você não sofre assédio? Sim. Alguém já não mexeu com você? Sim. Então todo mundo sofre assédio. Isso é a coisa mais normal que existe no mundo. É uma coisa normal. Agora, vai de você saber se defender. Saber se impor, saber... Tinha um monte de gente passando a mão. Tava tudo tranquilo, você vê nas filmagens, tava tudo normal. A partir do momento que o menino botou a mão na minha calcinha e puxou, que eu não gostei, eu bati com o microfone dele. E já serviu de exemplo pros outros. Mas ninguém tentou nada. E eu continuei o baile normal. Eu continuei o baile normal. Sempre vai ter alguém querendo passar dos limites com você. Vai de você saber se impor e saber se defender. Ah, eu não sei me defender. Então evita. Não use uma roupa curta. Se você não sabe lidar com assédio, se você não tem boca e não tem peito pra bater de frente com um cara e falar não, é não. Se você vai ficar com medo quando ele mexer com você, não use uma roupa curta. Roupa curta não é pra qualquer uma. Não é pra quem quer só mostrar uma bundinha. Não é assim. Ah, eu quero, eu tenho uma bunda bonita. E eu vou mostrar. É, você sabe as consequências de mostrar uma bunda bonita. Quando a minha mãe falava, não use a roupa curta que eu vou mexer. Eu falava, mãe, se ele mexer, o erro é dele. Não é meu. Minha roupa não é convite. Eu sempre subi me impor. Sempre. Eu ia na escola. Eu ia capar pra dar bunda de fora do short. Minha diretora surtava comigo. Vai embora. Eu sempre voltava embora. E minha mãe não entendia o porquê. Porque o short escondido na mochila, eu ia de calça. Minha mãe nunca entendia o que ia. Na hora que eu voltava embora, eu voltava com a calça. Voltava com a calça. Não, eu sou otária.